E depois que Dudu Camargo teria feito cocô nos camarins do SBT, deixado tudo com um cheiro terrível, acabou sendo demitido. E aí muita gente quer saber, teve outros demitidos do SBT? Teve sim. Beijou tudo, viu? Muita gente demitida e muita polêmica. Então, quer saber quem foram os demitidos do SBT nos últimos anos? Curte, comenta, compartilha. Eu sou o Raibloom e o Bloco Social está começando. Oi, gente. E aí, tudo bom? Vamos começar por ninguém menos que Ney Nacho. Ele foi repórter do programa do Ratinho desde 1998 até 2020. Foi demitido lá no meio da pandemia quando estava tratando um câncer. Processou o SBT, apesar de dizer que era muito grato ao Ratinho, e ganhou uma indenização e direitos trabalhistas na justiça. Pode ou não pode? Já Carlos Nascimento, que foi apresentador da Globo e também da Band, foi apresentador do SBT Brasil de 2008 até 2020, quando o SBT preferiu não renovar o contrato com um dos maiores jornalistas brasileiros. Vai entender a cabeça de Silvio Santos. Como perder o Carlos Nascimento? Outro Carlos, o Carlinho Zaguiar, foi jurado do programa Silvio Santos e trabalhou desde a época do Topa Tudo por Dinheiro. Foram quase 30 anos. Claro que ele também esteve em outros canais. Quando foi demitido em 2020, não entendeu porquê. Procurou o Silvio Santos no Jassa, mas não teve acordo. Até hoje, não retornou à TV. Lívia Andrade era co-apresentadora de muitos programas, como o programa Silvio Santos e o Fofocalizando no SBT. Ela foi demitida em 2020. Bom, muita gente diz que a pedido da Igreja Universal e do Edir Macedo, depois que falou sobre um gel ungido da Universal. Ela acabou na concorrência e hoje está no caldeirão do Hulk no Plim Plim. Nádia Haddad foi apresentadora do Bake Off Brasil desde 2013. Fez muita coisa legal no SBT até Carnaval. Em 2023, ela foi surpreendida com o fim de seu contrato, mas foi recontratada agora por temporada para o Bake Off Brasil. Super simpática, o pessoal adora. Olivier Anquier, francês, cozinheiro, super famoso, era co-apresentador do Bake Off Brasil, de 2018 até 2022, quando resolveu não renovar mais o contrato com o SBT. O programa prossegue até hoje, mas sem a presença do francês como um dos jurados. Gostou ou não gostou? Muita gente que curte o Fofocalizando lembra do Podcalizando com a Ariane Rolim. Ela ficou de 2001 até 2022 e também foi surpreendida com sua demissão. Retornou há alguns tempos atrás, mas sem contrato certo. Matheus Valdir foi demitido depois do escândalo de Clara Castanho, que muita gente lembra em 2022. Hoje está lá na Band, no Melhor da Tarde. Não entendi, Kátia Fonseca, mas pode? Bom, tem também o Fofoquito, que era repórter do Fofocalizando e estava lá no Podcalizando. Foi demitido em 2022, muita gente reclamou, teve choro do SBT e ele retornou pra algumas matérias. Muita gente gostou. Maísa Silva estava lá no SBT desde pequenininha, de 2005, quando participava do programa do Raul Gil. Depois do programa Silvio Santos ganhou o seu próprio programa, o programa da Maísa. E hoje está entre a Globo e a Netflix. Com saudade ou não do Silvio Santos, ela não aparece mais no SBT desde 2021. Leo Lins fazia piadas, muitas piadas que muita gente como eu achava sem graça. Achar graça de nordestino e de gordo, bom, não tem quem goste. Pois ele foi demitido em 2022, depois de uma piada xenofóbica e o SBT e Silvio Santos não gostaram. E aí, concorda ou não concorda? Ela, Ana Paula Renault, ex-BBB, estava lá no Fofocalizando desde 2021, mas em 2022 parece que teve desentendimentos lá nos bastidores, nos camarins do SBT. Silvio Santos parece que soube da história e preferiu demitir a loira e o Fofocalizando está um pouco diferente. Otaviano Costa foi ator e apresentador do video show na TV Globo. Chegou a apresentar o Cozinha e Se Puder no SBT entre 2022 e 2023. O programa não teria dado uma boa audiência e aí Silvio Santos tirou o programa do ar. A gente já conhece essa história com menos de dois meses. Já Isabela Fiorentino e Arlindo Grunde ficaram à frente do Esquadrão da Moda de 2009 até 2020. O programa teve várias dificuldades para prosseguir durante a pandemia e aí quando retornou em 2023, eles preferiram não continuar mais no SBT. Muita gente adorava essa dupla. Domitila Becker foi contratada pelo SBT em 2021, quando o SBT conseguiu a Libertadores e estava a fim de disputar com a Globo o futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Não deu certo e em 2023, Domitila, que já passou pela Globo, acabou sendo demitida. A mesma coisa aconteceu com o Benjamin Becker, que era apresentador lá na Band, participou de vários programas em vários lugares na TV brasileira e foi contratado em 2021 para o Arena SBT. Quando o SBT perdeu a Libertadores, ficou com um pouco do futebol que o SBT e Silvio Santos desejavam, ele acabou sendo demitido em março de 2023. Já Raquel Xerazade foi contratada pelo SBT em 2011 após uma opinião sobre o carnaval que repercutiu no país inteiro. Mas em 2020, Silvio Santos teria mudado de ideia sobre ela dar a opinião a pedido do véio da Havan. E aí ela acabou sendo demitida, processou o SBT e está pedindo cerca de 30 milhões do canal do Dono do Baú. E aí, quem vence essa história? Cristina Rocha, bom, ela curtiu o nosso Instagram, comentou, disse que não foi demitida do SBT. Bom, ela realmente não foi, mas o caso de família está fora do ar. E Cristina, que a gente e o Brasil inteiro ama, por enquanto está na geladeira do SBT. Para mim faz falta. E para você, Mara Maravilha estreou no SBT antes da Xuxa na Globo, apresentando o programa infantil. Ela disse que sempre foi a cara do SBT e quando saiu do canal em março de 2023, ela disse que muita gente lá tinha inveja. Mara, claro, passou pela Record, passou pela Argentina, mas sempre voltou para os braços do Silvio Santos. Pode ou não pode? Bom, Léo Dias acabou com a audiência do Fofocalizando. Ele foi contratado para levantar a audiência, mas muita gente fugiu do programa. Acho que depois a história da Clara Castanho e também agora da Mel Maia. Ele também foi demitido do site Metrópole e muita gente diz que Silvio Santos pode demití-lo a qualquer momento. Já Dudu Camargo foi demitido do SBT em junho de 2023 após supostamente ter feito cocô no meio de um camarim do SBT após uma dor de barriga severa. Ele acabou limpando tudo com a toalha, escondido da equipe e jogando a toalha atrás de um micro-ondas. Ficou tudo com mau cheiro e ele acabou sendo demitido pelo dono do SBT. E aí, quem não podia ter sido demitido? Curte, comenta, placa social.